Eita porra Eu acho, eu não lembro Sinceramente Ó, as coisas vieram dentro dessa caixa Que tá toda arregaçada Porque eu abri pra conferir Se tava tudo certo E tá tudo certo E em relação ao tempo que demorou pra chegar Eu não lembro ao certo Mas eu vou deixar um print aí na tela Eu vou fazer o mesmo esquema de sempre, tá? Vou deixar foto do produto Pra vocês verem como tá no site E aqui pra vocês verem como é pessoalmente Os links de todos os produtos Estarão na descrição do vídeo Lembrando também que eu tenho um cupom lá na Shein Ele é válido só até o dia 31 de dezembro Ainda dá tempo de usar Então corre lá, tá bom? É o cupom, eu vou deixar escrito aí na tela E esse aí, usei E ganhei desconto E é isso, sem mais rolação E vamos começar esse vídeo Vou começar com acessórios Que eu peguei dois Se eu não me engano Vou começar por esse óculos aqui Gente, esse óculos vem tão embalado Vem dentro desse plástico Aí vem dentro do pacotinho da Shein E ainda dentro tem mais outro plástico E ele é assim Gente, eu tava doida Um óculos desse Doida, doida, doida Tinha ele com a haste, tipo De metal Mas eu quis ele todo preto Porque eu gostei mais dele todo preto Gente, preto é tudo pra mim E gente, o material dele é mal bom Parece que vai durar pra caraca Se eu cuidar direito, né Aí com certeza ele vai durar mais E enfim, ele é assim Para com isso Perfeição Gente, esse óculos ele é perfeito Agora vamos pro segundo acessório Que são esses colares aqui Vieram dentro desse plástico Tudo No site tem um conjunto dele branco Com o lilás Mas eu acho que lilás não combina comigo Aí eu peguei azul escuro Porque eu achei mais bonito Mas vamos lá Ó Ele é assim Não faço a mínima ideia De que material é esse Parece silicone Olhando pela foto Eu achei que era um material mais rígido Mas graças a Deus que não é Aí tem esses babadinhos coloridos Aqui, ó E aqui tem o fecho dele E o azul Gente, eu tô apaixonada pelo azul Ele é assim O azul bem escuro Tem o mesmo breguesso que tem no outro E aqui embaixo tem o fecho também Agora eu vou colocar pra vocês Pra vocês verem como é que fica Ó, ele fica assim Ignore esses outros colares aqui Eu não vou tirar, né Porque depois tem que colocar de novo palhaçada Mas ele fica assim Agora eu vou experimentar o branco Ó O branco ficou assim E aí, de qual vocês gostaram mais? Eu gostei mais do azul Sendo bem sincera Porém vou usar os dois Mas eu gostei mais do azul Achei que combinou mais comigo E lá no site também tem outros modelos Outros kits Mas eu gostei mais desse, né Ganhou meu coração Aí agora vamos para as roupas A primeira peça de roupa É essa blusinha aqui Como vocês já sabem de sempre Todas as roupas da Shein Vem nesse pacotinho aqui De Zip Lock Uau Acabou, pardou a palhaçada Que isso aqui é um canal sério Essa blusinha aqui Uma borboleta, tá, meninas? Atrás ele é assim E ela é meio que uma malha, sabe? Mano É muito transparente Não que eu tenha muito problema com isso, né Mas se você tiver Você coloca um sutiãzinho top, sabe? E é isso aí Ele tem a manguinha curta E tem esse desvagadinho aqui, ó Se eu não me engano No site também tem outras cores Porém Essa aqui é tudo E agora vamos mostrar para vocês Como é que ela fica no corpo Ah Eu pedi ela no tamanho S A maioria das roupas que eu peço na Shein Eu pedi ela no tamanho S Que é o P aqui do Brasil A maioria das roupas da... Meu Deus, não estou sabendo falar Acho que a maioria das roupas que eu peço na Shein é S Quando é M, geralmente é calça Quando eu quero uma blusa mais folgada Mas a maioria é P No caso S Que é essa aqui também E agora eu vou mostrar para vocês Como é que fica no corpo Gente, é assim que ficou a blusinha Dá para ver tudo É muito transparente Dá para ver tudo Então se for me incomodar É você colocar uma blusinha por baixo Eu não tenho tanto problema com isso Porém, depende Mas é isso No momento eu não estou incomodada Tcharam Muito modelo Ela faz o close dela E é isso aí Eu gostei Ela veste bem Não é nada apertada Porque eu não gosto de nada me apertando E é isso aí Tudo e mais um pouco Tá, agora vamos para a próxima peça A próxima peça de roupa É outro cropped Porque eu estou muito dos cropped Desentendeu Esse daqui Eu acho esse cropped lindo Ó É assim, ó Aqui na frente tem esse babado de atacar Deixa eu mostrar para vocês Calma Ó Assim, sabe Esse fecho aqui Daí atrás ele é assim E ele é um pouco transparente Tipo Eu consigo ver o outro lado daqui Mas como é preto Não vai dar para ver nada, né Então tá ótimo E ele tem esse babado aqui embaixo Que é um vezinho, sabe Não sei explicar Gente, esse cropped Ele parece muito sério, sabe Muito madame Coisa que eu não sou Mas é isso O tecido dele é bom também É gostosinho Confortável Porque conforto é tudo Gente, o que eu estou falando? Ó Vou mostrar para vocês Como é que ele fica no corpo agora Ó E assim ficou essa blusinha Ela também veste bem Ela sabe Modela o corpo Gostei E aqui embaixo Como eu falei Tem aquele cortezinho Para vocês aqui Eu achei que aqui Talvez fosse ficar Tipo Grande na alça Mas não ficou não Ficou ótimo Gostei, gente Ela veste bem Ó Traga 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 Gostei Valorizou meus peitinhos Pequeno Gente, eu amei essa musa Sério Minha farda agora Para com isso Perfeição E eu acho que ele dá para usar com tudo Com calça Short Saia A porra toda Se você quiser usar só ele também Você usa, né E é isso Vamos para a próxima A próxima é essa aqui, gente Olha como esse saco Vocês já perceberam Gente que faz compras na Shein Sempre falam que vai usar esse plástico aqui Para viajar Nossa, eu queria ser essa pessoa que viaja Só um comentário mesmo Ah, eu fiquei apaixonada nessa daqui É uma bermuda Tudo para mim E ela parece ser muito grande Eu estou com medo que ela fique grande no meu corpo Porque eu ainda não experimentei nada E tem um tempo que isso aqui já chegou, viu Mas, ó Ela é assim Tem esses rasgos aqui, ó E a barra dela também é toda rasgadinha Aí atrás é assim Tá vendo? Tem dois bolsinhos Na frente também tem os bolsos Os hiper e tal E eu peguei ele no tamanho S também E ele é desses mesmo Que o modelo dele é mais folgado Então provavelmente fique folgado Não sei Mas minhas expectativas estão altas Por isso aqui Eu espero que fique bom Eu espero mesmo que fique bom E o jeans dessa bermuda é bom Não parece aquele que vai estragar rápido É bem pesadinha, sabe Enfim Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que fica no corpo Gente, parou Eu tô apaixonando agora essa bermuda Olha isso Ela veste muito bem É cintura alta Tipo, uma cintura bem alta Nesse aqui Aqui tem os rajinhos, ó Fica mais ou menos aqui na minha coxa Ela não ficou, tipo, nem muito apertada E nem muito folgada Eu gostei disso Como eu falei Eu não gosto de nada me apertando Então isso aqui tá ótimo Cara, se tivesse um cinto aqui Ficaria perfeito Já quero usar Gente, veste muito bem Eu tô brincando E é confortável, entendeu? Porque não me aperta E não fica caindo Ai, eu já quero uma bermuda dessa Juro E acabou, tá? Acabou O vídeo de hoje Foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente, se vocês gostaram Por favor Deixem um like Que isso me ajuda muito Se inscreve no canal também Se você ainda não for inscrito E aproveita pra ativar o sininho Das notificações Caso você não tenha ativado Pra você receber os meus conteúdos Entendeu? E é isso Um beijo Todas as minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo Então me segue lá Pra você ficar atento a tudo Agora sim Um beijo E até o próximo vídeo Tchau